Olá, um investimento em renda variável é aquele que você não sabe quanto vai render no futuro. Ele pode ganhar, perder ou ficar no zero a zero. Mas como são investimentos de risco, a possibilidade de ganho expressivo em um curto espaço de tempo é maior do que na renda fixa. No mundo dos investimentos é sempre assim, risco maior, maior chance de ganhar. Risco menor, chance menor. Há vários tipos de renda variável. Um exemplo é o investimento em ações. Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você adquire um pedacinho e se torna sócio de uma companhia. A partir daí, você tem duas formas de ganhar dinheiro. A primeira é quando a empresa tem lucro e divide uma parte com seus acionistas. A segunda é quando a ação se valoriza. As ações podem ser compradas e vendidas pelo investidor mesmo, diretamente no Home Broker ou no Bolsa Fácil aqui da Genial. Nas duas plataformas, o investidor também pode negociar fundos imobiliários, outro tipo de renda variável. Esse é um jeito simples de investir em imóveis. Esses fundos podem ganhar dinheiro com a compra e venda ou com os aluguéis. No Home Broker e no Bolsa Fácil, você também pode comprar e vender ETFs. ETF é uma cesta de ativos com um rendimento atrelado a um índice. O investimento no câmbio é outra modalidade de renda variável que acompanha a variação de uma determinada moeda. Por fim, os ativos de renda variável mais complexos são os derivativos. Essa é uma aplicação que deriva e depende de produtos como café, ouro, commodities, ações e juros. É comum a gente ouvir sobre empresas que estão na Bolsa, mas como essa empresa chega lá? A IPO, ou oferta pública inicial, é o nome dado ao processo pelo qual uma empresa lança ações na Bolsa pela primeira vez. Como a empresa abre capital, ela tem normalmente alguns objetivos que podem ser acessar novos recursos financeiros para financiar projetos, ter liquidez patrimonial visando venda futura, realizar reestruturação financeira ou melhorar a imagem institucional. O maior IPO já realizado no Brasil foi do Santander em 2009. O banco conseguiu levantar R$ 13,180 bilhões com a operação. Aqui na Genial Investimentos, os clientes têm a opção de seguir as carteiras recomendadas que são montadas pelo nosso estrategista Felipe Villegas. Toda virada de mês, ele sugere grupos de ações para diferentes perfis. Tem, por exemplo, carteira de dividendos, de ETFs, small caps, micro caps e carteiras com as 10 ou 5 ações mais promissoras do Ibovespa para o mês que entra. E se você é ou quer ser um trader, aquele que compra e vende ativos no curto prazo, talvez queira ferramentas específicas para lhe dar mais eficiência. Os clientes da Genial têm, por exemplo, G-Trader. Essa plataforma desenvolvida pela casa tem estabilidade e rapidez. Bem, essa é uma geral do que é renda variável. Quer começar a investir? Abra sua conta aqui na Genial. Obrigado. Obrigado.